Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Bru, e hoje eu tô aqui no Deluge RPG trazendo pra vocês mais um vídeo, yeah! Como vocês podem ver, eu ganhei um Shymin, o pessoal do Deluge tá dando bastante Pokémon. Antes, no último vídeo, eu tinha ganhado esse Mirage Gotilete, sei lá como é que faz esse bagulho, nível 84, e agora eu ganhei esse Shymin, nível 85. Só que, não tem graça a gente ficar usando eles contra ginásio, né? Então, vamos upar um pouco os nossos Pokémons, pra começar vamos... Vamos aqui com qualquer um, sei lá, deixa eu ver os carinhas aqui, vamos com essa Ciclist Kaila, vai! Vamos ver, ela tem um Plus de 58, um Minun 58 e um Raichu 58 também. É, não, a gente vai perder se a gente for dessa. Trainer Battle... Ah, vamos aqui contra esse Youngster Joy, vai! HatCat 54, pelo menos é um só, uf! Vamos dar um Water Gun... Eita, já morri, mano! Nossa! Putz, é capaz da gente perder tudo! Flamewell... Will, sei lá... Hum, já foi um pouquinho melhor. Mas, que lava morreu. Vamos lá, Buizel! Vamos lá, vamos lá, você consegue, hein! Você consegue, hein! Você consegue, hein! Confio em você, Buizel! Não, morre... Tá, morreu... Que droga... Combustion... Ajuda aí, cara! Double Kick... Vamos ver se o Double Kick vai tirar alguma coisa boa... Eita! Double Kick, super efetivo... Bem... Morreu, mas... Deixou com 100 de HP... Boa, agora um Charmeleon... Vamos lá, Charmeleon... É... Vamos usar Dragon Raid, vai! Vixi... Tá, o boba só não dá conta... Praticamente eu sei que a gente perdeu... É... Se vocês perceberem a diferença um pouco na minha voz... É porque eu tô um pouco... Um pouco gripado... E... Bom, eu não queria atrapalhar, mas eu queria gravar pra vocês, sabe? Mas... Eu não queria deixar ruim o áudio ou alguma coisa do tipo... A gente perdeu lá pra aquele tiozinho chato... Ah, e uma outra coisa que eu ia... Que eu acabei esquecendo de falar pra vocês... É... Que foi naquele vídeo... Que eu acabei que não mandei pro YouTube... É... Agora... A partir de agora... Todo Pokémon que eu achar... Eu vou lutar... Mesmo que seja só pra matar... Mas eu vou lutar pra ganhar um pouco de XP... Pra ver se eu upo, beleza? Então, ó... A partir desse próximo eu passo... Todo que eu achar eu vou matar ele, entendeu? Nível... Lincado nível 11... Vamos pro Bubassauro... Porque o Bubassauro mata ele... Daí a gente pôr o Bubassauro... É... Razor Left... Aí foi o critical... Matou... Quanto XP? 314 XP... Aí sim... Aí sim... Um Metallic linkado agora... Vamos ver que nível tá o Bubassauro... O Bubassauro ainda tá 14... Ah... Ok... Mas... É capaz dele upar logo, né? Por causa que... Se ele tá matando os tiozinhos aqui... Né, mano? Então é capaz dele upar logo... Tomara... Mais 286 XP... Um Eevee... Que bonitinho o Eevee... Ah... Que bonitinho... Pena que eu vou ter que matar... O Bubassauro tá nível 15 já, galera... É... Eu acho que no nível 18... Se eu não me engano... 17 ou 18 ele upa... Quer dizer, ele upa não... Ele evolui... Isso... Ele evolui... E... Bom... Eu quero... Evoluir ele... Quero ver se eu pego a terceira evolução dele... Porque a terceira evolução dele é boa, cara... Eu acho muito boa... É... Eu não lembro o nome... Eu sei que o segundo é Eevee Sauro... Ou eu tô confundindo com a terceira... Mas Eevee Sauro e depois eu não lembro... Vixe... Que tenso... Mas... Quando eu tiver eu lembro, né... Mas enfim... É... Eu acho... Eu não... Mudando um pouco de assunto... Eu acho... Que eu vou começar a upar, tipo... Sem gravar, assim... Upar os pokémons... Porque... Eu tô precisando upar aí... Se eu for... Upar só enquanto eu gravo... Vai demorar demais... E aí é capaz da gente não conseguir... Ter os pokémons bons na hora certa que a gente precisa... Com nível alto na hora certa que a gente precisa, sabe... Então... Eu acho que eu vou... Começar a upar mais... E aí quando eu tiver jogando... Ah, eu pus o croconal... Burro... Tá bom, vou matar ele, velho... E eu acho que eu vou começar a fazer assim mesmo... Por causa que aí dá pra fazer mais alguma coisa... Tipo, mais de útil, assim... Eu acho que vocês... É... Estourou um pouquinho o áudio, eu não sei... Por causa que eu tava arrumando aqui o meu mic... Mas enfim... É... Bom... É... Melhor upar um pouco antes, né... Nem que seria dois níveis cada um... Mas só pra dar uma upadinha básica, né... Porque é sempre bom upar... Aí... Matamos o Eevee... Também morremos, mas matamos o Eevee... É... Um Hutute... Hutute, Hutute, sei lá... Hutute, 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 sei lá... Enfim... Nível 17, o nosso Bobassauro... É... Vamos tentar matar esse Hutute... Ruhutute, assim... Sei lá como é que fala esse nome... Mas... É... Como vocês podem perceber... Calma aí... Eu tô sem Pokébola, só tô com Masterbola... Masterball, Masterbola, sei lá... E... Eu não vou ficar desperdiçando Masterball com Pokémon assim... Tipo, digamos que básico, né... Um Pokémon que, tipo... Né... Por exemplo, esse aqui, um Hutute... Sei lá... Não que eu queira um Hutute, mas enfim... É... Eu não vou gastar Masterball com isso, né... Eu vou, tipo... Quando tiver, sei lá... Um Raikwazo, um... Articuno, um... Ground, um Kyogre, sei lá... Mas aí sim eu vou usar... A Masterball, porque aí é mais certeza de capturar, né... E é sempre bom capturar Pokémon lendário, né... Por causa que... Sacomé, né... Mas... Vamos... Quero ver se eu consigo deixar ele... No... Na evolução já... Ah, morre logo o Dudu, chato... Vamos ver... Um Skit... Nível 8, vai morrer facinho... Aê, o Bubassaro tá nível 18... Bem... Vamos... Eita... Vamos matar esse Skit aqui... Nossa, com só o Hit... Eu sou muito matador de Skits... Só que não... Vamos ver... Cadê aqui o meu Bubassauro... Evolve... Ah, ele virava o Dudu Vissauro no 16... Bom saber... Ah... Vamos tirar... Calma... Só o Larbinho... Eu não lembro o que é só o Larbinho... Que bosta... Eu não lembro o que é só o Larbinho... Não... O Solarbinho... Ah, tá... O Solarbinho... É um ataque bom... Até onde eu me lembro... É um ataque bom... E... Vamos deixar esses ataques evoluir... E vamos ver quando que ele vira a terceira evolução... Que é... Venossauro... Verdade... Venossauro... É... Ele vira nível 32 só... Vamos lá pra aquele mapa de novo... Que tinha bastante treinador aqui... Quero ver se eu batalho com algum... Spartnak... 19 barra 5... Vamos batalhar com ele, vai... Nossa... Cara... Que da hora... Que da hora... Que da hora... Que da hora... Aham... O nosso Kokenal tá nível 21... Yeeey... Nossa... Imitei o Venom agora de novo, cara... Sai, seu maldito... Pari, pari... Ai, ai... Lá na escola falam que eu sou... O Bruce Extreme... Por causa que eu fico imitando o Venom no meio da aula... Fico berrando, tipo... Ah, seu maldito... Daí meus amigos viram assim... Olha, o Bruce Extreme... Só que, tipo... Meus amigos são muito palhaços... Enfim... Vamos ver se eu consigo matar o Lapras... Nossa, um Lapras... Ah, se bem que o Lapras dele... Ah, ele é de água... Vixe... Que medo desse Lapras... Vamos ver se eu consigo matar o Lapras... Nossa... Cê é louco... Vamos usar o... O Ivysauro... Que ele vai ser... Útil contra ele... Razor Leia... Ha, ha... Ha, ha... Você morreu também, seu idiota... Um... Hã... Como é que é o nome dessa porcaria? É um Bipom... Nossa, eu tava muito longe... Eu não consegui enxergar... Por causa que as leis são pequenininhas... Desculpem, galera... É... Vamos ver se eu consigo matar esse Bipom... Nossa, velho... Ele tem 104 de HP... Nossa... Nossa... Esse Borergan tá fazendo quase nada de... Nossa... Cê é louco... Fez quase nada de... De... Tirou quase nada de HP dele, cê é louco... Deixa eu ver o Double Kick... Se vai servir pra alguma coisa... Hum... Super efetivo, aí sim... Ha, ha... Aff... Meu Combustion morreu também... Agora é só o Charmeleon contra... Um Scissor, um Croconal e um Metallic Persion... Contando que o Metallic Persion é... 72... A gente perdeu, galera... Esse cara é muito apelão... Ó... Perdemos... Já era... Ó... Ah... Battle Another User... Não... Não é maldito... Caraca, mano... O cara é muito... Não, cê é louco... Bem... Vamos com ele que ele deve ser fácil... Não lutou nenhuma vez... Então... Nossa... Suavezinho... Galera... Calma aí... É... O meu cachorro tá latindo... Não se importa, hein... Calma aí... É... Calma aí... Eu não dei um corte... Opa... Botei, botei... Não dei corte por causa que eu achei que não precisava... Era só dois segundinhos chegar ali e falar assim... Ô... Cala a boca aí... Mas... Me desculpem aí... Por causa que ele latiu e eu acho que deu pra ouvir... E... É... Tenso... Vamos usar o Florbin, vai... Ó... O Florbin da Corinto 2... Se eu soubesse eu já teria usado isso antes... Né... Inútil... Eu vou usar o que lava por causa que eu quero o pau que lava também... Não dá pra eu passar o Croconal por causa que eu prefiro o Pokémon de fogo do que de... De água, né... Mas enfim... Ah... Vou matar... Morre... Piii... Ele morreu... Cara... Vamos lutar com ele de novo... Legal... Gostei... Gostei... Morre... Ivo maldito... Para de me dar trabalho, seu Ivo maldito... Agora esse... Cintino... Parece Caputino, mas não... Ah... B... Morreu... B... 550 XP pro meu que lava... Ele tá no nível 21... Que nem o nosso Croconal... É... É bom... Isso é bom, sabe... Por causa que... Isso quer dizer que o nosso... Que lava pode ultrapassar o Kinal... Ou... O Kinal... Nossa... O Croconal... A mentorei que lava com o Croconal... Desculpem... É... É capaz do nosso que lava conseguir ultrapassar o Croconal de nível... E eu quero ver se eu consigo pegar um Typhlosium antes de eu pegar um... Ah... Esqueci a terceira evolução do Croconal... Enfim... Antes de eu pegar a terceira evolução do Croconal, eu quero pegar o Typhlosium... E é só pegar nível 36 ou 32, se eu não me engano... É... Não é difícil... É... Contando que a gente já tá no 21... Eita, morreu... Filha da mãe... Ai, ai... Não era pra você ter morrido... Olha, o Ivysauro tá no nível 20... Isso é bom... Ele já passou os outros... E isso é bom... Sabe, isso é bom... Isso é bom... Isso é bom... Ah... Ivysauro, vem cá... Vamos... Vamos batalhar mais duas vezes com esse cara, vai... Duas com o Ivysauro e duas com o Quilaba... Então, quatro vezes vamos batalhar com ele ainda... Porque... Ganhando XP... De boas, né... É bom isso... E... Eu acho... Não... Não, não, não... Ia falar... Ia falar pra gente fazer um negócio, mas ia ser mancado... Ia falar pra gente... Pra gente não, pra eu... Pegar aqueles dois Pokémons que eu tenho nível 85 ou 84... Que eu esqueci os nomes agora... Que um é Miragem e o outro é Ghostly, se eu não me engano... E... Ganhar o Ginásio... Só que é meio mancadinha, né... Até porque eu ganhei os Pokémons... Não sei nem como, mas eu ganhei os Pokémons... E eu não quero fazer isso porque é mancado... Ganhar de um cara a custa de um Pokémon que eu nem upei sozinho... E... Bom... O Quilaba ganhamos aqui dele mais uma vez... O Quilaba tá nível 23... Isso é bom... O Ivysauro tá 22... É... 22... Isso é bom... Uhum... Cipau, o Quilaba vai pro 24... E o Ivysauro pro 23... E... Então... É... Eu acho que é isso... Não sei... O Quilaba 23... É... O Quilaba eu não duvido que vai pro 24... A não ser que ele fique de frescurinha... Mas... Frescurinha é bom, né? Mas enfim... Mas... É... Hum... Vamos ver... Cara... Esse jogo tem do lado assim... Tipo... Aqui e aqui... Umas... Umas... Tipo... Umas bagulho meio bizarras... Às vezes parecem umas mulheres... Assim... Tipo... Não sei... Pra um jogo assim é estranho, sabe? Sei lá... Bom... Hum... Move up... O Ivysauro tá 23... Aí sim, hein... Ivysauro... Aí sim, eu vi vantagem, hein? Aí sim, aí sim... Deixa eu lembrar qual é a terceira evolução do Groconal... Um... Um... Feraligatr... Não era um... Feraligatr... Ah é, pode pá... Que nível ele vira aí? 30... 32... E... 36... A gente vai ter um Typhosum no nível 36... Um Blaziken no nível 36... Um Charizard no nível 36... E... Calma, deixa eu... E o Pokémon... Isso... Ó, calma aí... Um... Cadabra... No 16... Ele tá 12... Tô pensando em ir pra ele... Um... Monferno no 14... Tá 6... Um Nidorino no 16... Ele tá 11... Hum... Um... Um Golduck no 33... Ele tá 5... LOL... Um Flotzer no nível 26... Ele tá 19... Um Stelix no 40... Ele tá 5... O meu... Onix... Um Rondun no 24... Ele tá 15... É... Um Shiny Rapidash no 40... O Bonita tá no... 15... Aí aqui... O Combustion eu já sei... E o PJ... Um Pidioto no... 18... É... Então... É... Daora... Assim... Calma aí... Como... Ah... Lembrei de uma coisa... Não... Existem só os ginásios de Cantor... Cantor... Sei lá... Como é que fala... Mas... Também existem os de Jotohon... Novo... Orundi... E Dojo... Cara... Eu vou tentar contra essa fuxa... De novo... Capaz eu perder... De novo... Mas não custa nada tentar... Né cara... É daora tentar... Ainda mais que agora meus pokémons... Estão um pouco mais upados... Iêêêê... Imitei o Venom... De novo... Caraca... Sou muito imitador do Venom... Só que não... Cara... Ontem eu tava vendo os vídeos do Leon... Não só do Leon... Mas do Monark... Sobre a BGS... E... Cara... O terceiro dia... Pro Venom... E pro Leon... Foi tenso... Leon... Leon... Sei lá... Pro cara do canal Coisa de Nerd... Mas faz falar assim... Foi tenso... Porque ele... Porque o pessoal... Começou a vir atrás dele... Foi moto mútuo... Deles... Aliás... Do Venom... E do Leon... E foi moto mútuo... E cara... Eu tava vendo assim... Eu fiquei até com dó do Leon... Falando lá... Que eles foram... Que ele foi expulso... Da BGS... No terceiro dia... Pelo corpo de bombeiros... Mais ou menos... É... Digamos assim... Expulso... Entre aspas... Né... Porque... Os caras não podem expulsar ele... Assim... Né... Só falar assim... Tipo... Não... Tá moto mútuo por causa de você... Então tipo... Você vai sair daqui um pouquinho... Tá ligado... Pelo menos um dia... Ou dois... Ou três... Ou dez... Ou sei lá... Não... Porque a BGS só tinha três dias... Ou quatro... Então ele não podia ficar dez dias fora... Né... Mas... Cara... Sei lá... Eu acho que assim... O... Se... Eu não sei... Eu não lembro se o Venom ficou lá... Na... Se o Venom ficou... Né... Na coisa... Né... Na BGS... Mas se ele não ficou... Eu acho que ele... Naquele dia... Ele deve ter ficado muito bravo... Né... Porque ele veio de Portugal pra cá... Pra ser expulso... Tenso, né... Olha... Enfim... Acho que vocês viram ali que eu perdi pro cara lá, né... Mas enfim... Pra mina lá, né... Pra fuxa... Mas... Olha... O Elite Four Member Bruno... Ele tem meu nome... Só que ele é... Fight... Eu não... Bom... Olha o Faulkner... Haha... O Faulkner... Poketube BR... Ou... Ângelo... Ou Augusto... Ou... América Black... Como vocês quiserem chamarem... Ó aqui... Ó o cara da Violet Jean... O Faulkner... Com um Pidge Gay... E um Pidgeotto... Ah... E sim... Hein... Esse aqui... Pra quem não sabe... É o primeiro cara do ginásio do Pokémon SoulSilver... Eu vi o... No... Do Poketube BR... Capaz eu deixar o link dele na descrição do vídeo... É... Eu vi o vídeo dele... Aliás eu vejo até hoje os vídeos dele... E... A gente ganhou aqui desse lixo... Ha... E... Cara... É bem bacana... Você ver os outros sim... Porque é da hora... E eu curto... E... Vamos ver a Bugsy também... Porque... Olha... Ó... Ela tem um Metapode... Um Kakuna... E um Sighter... Todos... São... Acho que o máximo nível... É... 16... Então como o nosso Charmeleon é 19... É capaz da gente ganhar... Tipo... Meio que de boa assim... Ou não... Porque ele tá quase morrendo... Tem 11 de HP... Maldito... Eu te odeio... Kakuna... Você não pode dar muito dano... No meu Charmeleon... Porque senão... Quando ele virar um Charizard... Eu venho te batar... Seu... Maldito... Nossa... Enfim... Vamos pôr o Combustion... Então vai... Porque... Blaziken também... Tá ligado né... Blaziken quando for Blaziken... Mano... Cara... É top... Eu lembro do Blaziken no Emerald... Mano... E no Saphiri... Eu... Tipo... Sempre que eu começava o jogo... Eu pegava um... Lógico... Um Tórtik... Né mano... Não gosto muito de Pokémon de água... Se eu quiser Pokémon de água... Eu vou lá na água... Pesco... Aí... Se eu achar... Um Mad Carp... Pra mim... Tá ótimo já... Ganhamos... Uh... Enfim... E... Cara... Blaziken é da hora... Vamos tentar a Whitney também... Vai... A Whitney... Ela tem um Clefury 18... E um Miltank 20... Charmeleon... Você começa... Dragon Rage... Nesse Clefury... É... 30 de HP... Foi crítico... Hum... Boa... Então... Ah... A Droga não deu crítico... De novo... Ah... Não tá dando crítico... Maldito... É pra dar crítico... Seu Maldito... O Miltank é nível 20... Cara... Então... Aí eu já falei isso... Mas enfim... Capaz de dar um pouco de problema... Matar ele... Até porque... O Charmeleon não deu o primeiro ataque... Deu que ele foi flinched... Sei lá... Como é que traduz isso pro português... Mas tipo... Ele não conseguiu atacar... Tá ligado... E aí é tenso... E... Caraca mano... Vamos dar Fire Spin aqui... Nesse Miltank... Nem liguei minha brisa pessoal... Que eu tô... Com um pouco de sono... Não dormi muito bem essa noite... Mas enfim... Ganhamos a Badia também... A Plane Badia... Eu li... 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 Plane Badia... Agora eu não sei se é mesmo... Isso... Plane Badia... Vamos tentar o Morte... Morte... Pelo nome o cara deve ter... Não... Nossa... Sabia... Nossa... Eu te odeio... Ele tem um Ghastly 21... Um Hunter... 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 Sei lá... 21 também... Um Gengar 25... E um... Outro Hunter 23... Eu acho que o nosso Charmeleon não dá conta... Mas tentar não quer demais né... Ou eu vou usar o Fire Fang... Fire Fang... Fire Fang... Não... Parei... Aí... Boa... Matamos ele pelo menos... É... Menos mal... É... Da hora que... Com isso... Eu consegui deixar o... O tiozinho lá pegando fogo... Tipo ele ficava Burn... Daí ele perdeu um pouco de vida a mais... E isso é bacana... Quando você não tá sofrendo isso né... Mas isso é bacana... Então eu vou usar o meu que lava... Coz que os meus outros dois de fogo morreram... E o que lava vai usar o Flamuel... E vai matar esse desgramando... Nossa... Desgramando não... Desgramado... Desgraçado... Sei lá... Agora ele tem só o Gengar... Gengar... E o Hunter... Hunter... Sei lá como é que fala... Me corrijam aí se eu tiver errado... Se é Hunter... Se é Hunter... Se é... Haunter... Não... Brincadeira... Não sei... Mas... O que importa... É... Que eu tô aqui... Ah... Droga... Que lava tá dormindo... Não... Gengar maldito... Odeio você, Gengar... Gengar não... Gengar... Seu maldito... Maldito... Não... Você não pode fazer isso comigo, Gengar... Não... A gente não atacou nada nesse Gengar... Vamos lá, Evisauro... Você consegue... Ou não... 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 Brincadeira... Você consegue sim... Você consegue... Você consegue... Relaxa na bolacha... Fica tranquilo que nem esquilo... Bem... Tem dois de HP... A gente consegue matar... E depois ganhar... Desse Gengar... É... Esse Gengar aí... Mamo... Vamos a Water Gun... Só pra ser um pouco mala... Ah... Sobrou só um Raunter... Yeeey... Nossa... Terceira vez no mesmo vídeo que eu emito o Venom... Ah... Que droga... Haha... Bom... Vamo aqui matar ele, vai... Ah não... O Buizel tá dormindo também... Tá... Ele acordou... Mas... Deu um ataque e morreu... Vai, Croconal... Você tem que dar conta, véi... Se você não der conta... Você... Mano... Nossa, mancada... Vou ficar muito bravo contigo, Croconal... Se você não der conta... Eu vou ficar bravo contigo... Você tem que dar conta, cara... Não... Por 15... Não... Ah, tá bom... A gente ganhou... Mais 3 badges nesse... Nesse vídeo... Já estou feliz... E... Vou fechar o vídeo por aqui... É... Eu queria pedir pra você que não conhece o meu canal... Clica no inscrever-se aí em cima... Que... Ah, estalei o dedo e doeu... Se pá, apareceu aí no vídeo... Não sei... Talvez no áudio... Sei lá... Talvez... É... Queria pedir pra você que não conhece o meu canal... Se inscreve... Clica no inscrever-se aí em cima... E... Queria pedir o seu like favorito... Não custa nada... É... 5 segundos... Ou milésimos... Depende da sua internet... É... Da sua vida... E... Deixa... Quem faz os vídeos... Nesse caso eu, né... Porque o canal é meu... Avarra... Deixa... Me deixaria muito feliz, cara... E se você puder... Valeu... Mano... Cara... Obrigadão mesmo... Serião... E... Se você tem alguma crítica... Alguma coisa que eu possa melhorar... Comenta aí... Que eu vou estar tentando fazer de tudo... Pra melhorar... Pra fazer o melhor pra vocês... Meus... 20 inscritos... É 20? Acho que é 20... Depois eu dou uma olhadinha e falo se é 20 mesmo... No próximo vídeo eu falo se é 20 mesmo ou se não... Então é isso aí, galera... É... Falou... Aquele abraço... E até o próximo vídeo, galera... Fui... E aí... E aí... E aí...